Elevate da roção, marcha com o varão Elevate da roção, marcha com o varão Pega sua espada e maneja ela Levante a mão agora, levante a mão agora O anjo da mistério vai passando por aqui Levante a mão agora, levante a mão agora O anjo da mistério tá passando por aqui Tá, 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 sim, tá passando por aqui É, tá, sim, tá passando por aqui A macumbeira tá passando mal Tá rolando pelo chão, tá gritando por socorro O que aconteceu com esta senhora? Olha, meu irmão, eu vou te explicar Ela foi mexer com a igreja do Senhor Ela foi mexer com o indido do Senhor Com o profeta do Senhor Não pode se mexer com a igreja do Senhor Não pode se mexer Não tá lembrado no tempo de Eliseu O ouro zombado, a careca de Eliseu Não tá lembrado no tempo de Eliseu O ouro mangado, a careca de Eliseu Olha o que aconteceu no meio do caminho Apareceu a duas luzes, a devorou os meninos Porque tava zombando do profeta de fogo Não zomba dele não, não zomba dele não Não, 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 não Não, 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 não pode parar Não, não, não pode parar Não, 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 não pode parar Meu guerreiro não pode morrer Meu guerreiro não pode parar Meu guerreiro não pode desistir Meu guerreiro não pode parar O meu guerreiro tem que pelejar Meu guerreiro tem que guerrear Meu guerreiro tem que batalhar Meu guerreiro tem que prosseguir Levanta, 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 levanta Levanta, levanta meu saco Meu guerreiro não pode derrubar Não, 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 não Não pode parar, não, 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 não Esta depressão não vai te parar Esta vacuna não vai te parar Fedestaria não vai te parar Fedestaria feita, cozinhada Não, 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 não vai te parar Não, 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 não vai te parar Não, 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 não vai te parar Meu guerreiro não mora em te morrer, meu guerreiro não pode desistir Meu guerreiro não pode parar, meu guerreiro não pode desistir Não pode desistir Não, 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 não Olha, rouba, espera aí Tá pegando fogo em cima do altar, quero ver você machete, mas quero ver, irmão Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo assim Eu vou chegar pra perto, quero ver fogo pegar Nesta igreja tem sapato de fogo, para pisar na cabeça do diabo Nesta igreja tem sapato de fogo, para pisar na cabeça da sapete Nesta igreja tem sapato de fogo, para pisar na cabeça da sapete Nesta igreja tem fogo no pé Nesta igreja tem fogo no pé Entre em si, sapato de fogo Para pisar na cabeça do diabo Esta igreja de sapato de fogo Entre em si, sapato de fogo Para pisar na cabeça do diabo Pisa, 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 pisa Na cabeça do diabo mesmo Pisa, 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 p Pisa com varão, que dá oção Pachá com varão, pachá com varão Pachá com varão, que leva, te dá oção Esta igreja e chapato de fogo, tem, tem, tem Chapato de fogo é pra pisa na cabeça do diabo Pisa, 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 pisa na cabeça do diabo Pega sua espada e maneja ela Levante a mão agora, levante a mão agora O anjo do mistério vai passando por aqui Levante a mão agora, levante a mão agora O anjo do mistério tá passando por aqui Tá, 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 sim, tá passando por aqui É, tá, sim, tá passando por aqui A macumbeira tá passando mal Tá rolando pelo chão, tá gritando por socorro O que aconteceu com esta senhora? Olha, meu irmão, eu vou te explicar Ela foi mexer com a igreja do senhor Ela foi mexer com o indido do senhor Com o profeta do senhor Não pode se mexer com a igreja do senhor Não pode se mexer Tá lembrado no tempo de Aliseu Pouro, zumbado, a careca de Aliseu Não tá lembrado no tempo de Aliseu Pouro, mangado, a careca de Aliseu Olha o que aconteceu no meio do caminho Apareceu, a duas usa devorou os meninos Porque tava zumbando do profeta de fogo Não zumbado ele não, não zumbado ele não Não, 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 não Ajuda o esteta a chão por aqui Tá, 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 sim, tá passando por aqui Quero ver você matar, te mostraram bem Olha o que aconteceu no meio do senhor Tá, 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 tá Tá, 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 tá Não, 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 não meu guerreiro não pode morrer, meu guerreiro não pode parar meu guerreiro não pode desistir, meu guerreiro não pode parar o meu guerreiro tem que pelejar, meu guerreiro tem que guerrear Meu guerreiro tem que batalhar, meu guerreiro tem que prosseguir Levanta, 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 levanta meu saco Meu guerreiro não pode desistir, não, 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 não Não pode parar, não, 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 não Eita! Essa depressão não vai te parar, essa macumba não vai te parar Erxiçaria não vai te parar, erxiçaria feita cruzilhada Não, 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 não vai te parar, não, 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 não Não vai te matar, não, 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 não Não, não, não vai te parar Meu guerreiro não pode desistir, meu guerreiro não pode parar O guerreiro não pode desistir Não, 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 não Não pode desistir Não, 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 não Não, 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 não Olha o mistério aí Tá pegando fogo em cima do altar Quero ver você mais perto de mistério Meu irmão, tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu vou chegar pra perto Quero ver fogo pegar Nesta igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça do diabo Nesta igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça da sapete Nesta igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça da sapete Que pizza, pizza, ca-ca-pizza na cabeça do diabo